Predestinado a morrer sozinho Trilhando um caminho sem nem Aonde o diabo dá risada Tomando risco comigo Vivendo de amores falsos Me tornei meu próprio inimigo Assassinei a minha alma Hoje a escuridão é meu abrir Vivendo de amores falsos Me tornei meu próprio inimigo Hoje a escuridão é meu abrir Vivendo de amores falsos Me tornei meu próprio inimigo E hoje a escuridão é meu abrir Predestinado a morrer sozinho Vivendo de amores falsos Me tornei meu próprio Vivendo de amores Teste Vivendo de amores Tanque Eu morio só que bebe Eu morio só que bebe Eu morio só que bebe Se inscreva no canal.